Música A Criança e a Criança Amém. E a mulher de dois morancos, a mulher de dois morancos, e um homem só tem um, para ficar igual, tá pum, tá pum, tá pum, tá pum. É sempre mal e inadequado, vamos a parar tudo isto, ó sempre mal e inadequado, ó orai, agora também vou ser, ó orai no ar, agora também vou ser, ó povo que me escutei, o rego do cu abaixo, o rego do cu abaixo, E o teatro são milhões, é pedra um tarau caralho, ao longo do ano, milhões. E os outros patos agora, e os outros patos agora, sou os filhados na bancada, e olha isso aí vem, Estou mirado na palcada, que é o povo do céu para que enxerga-se. Se a porta não dá para nada, mas o doer de cada vez, por causa da gente a dobrada. Que as mulheres estão aqui, que as mulheres estão aqui, que hajas muito boas ondas, que o fundo presta para nada. Que as mulheres não me aparecem aceitores. Oh já! Oh já! Mas o que passa o que soubesse, o padre santo soubesse, o que passa a mentir. Fultões a morir, o que se passa a ti. E entre numa frente, a ver o que se passa a ti. Fultões a morrer, que as mulheres estão aqui. Música Música Não ficou assim, Oh! Como o caralho para vir fazer uma balta E quando o agitórico leva, vai sair com essa uma balta Isso não dá! Oh! Caralho! Oh! Caralho! Como é que tu há de pensar a rir? Como é que tu há de pensar a rir? E eu também tenho pena Oh, que barbárie E eu também tenho pena Se dizem aqui, poupando o ímã Que tem negais que é pequena Mas isso não faz mal nenhum Isso não faz mal nenhum Mas aqui vamos para a estrada Se tem negais que é pequena Leva a minha e forçá-la E vai para a minha e forçá-la E vou seguir para a volta Se deixa ficar mal ninguém E apesar dela ser grão Mas se a gaita for pequena Seguiu-me todo para a volta É só fazer umas coceguinhas Mas não se encantar E digo, oh meu Deus E vou ter só bocinhas Só bocinhas do Senhor Oh, que legal E me doida da sua na aberta E me doida da sua na aberta Oh, que baralho E olha o hipocamera-me E olha o hipocamera-man Isso ainda não se usa E está a ver uma nota do par Foi depois a nossa curta E olhe para este senhor Olhe para este senhor Foi à feira de todos os pobres Tomou o dinheiro para quem Foi comprar os chinelos nobres Comprou os chinelos nobres Comprou os chinelos nobres E ele disse que é macho Perguntou à mulher que tinha alguma coisa de novo E disse que a gaita olhava para baixo E disse a mulher para ele Ao toque da concertina Para a próxima compra um chapéu E esta gaita olha para cima Já comi e já bobi Já comi e já bobi E a mulher é minha gaita E a mulher é minha gaita E o sol como a Rosinale E quando o quero foi logo canta E esses mochinhos mais nobres E esses mochinhos mais nobres Já bobo com o seu preguiça À beira da moça Já bobo com o seu preguiça Ou já está perto da moça Ou nunca é posta na Eu vou acabar por aqui E vou acabar por aqui Eu sou um homem presente E vou dar-lhe para todos Um abraço para toda a gente E a mulher é minha gaita 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 Tchau.